Vamos no grau, aleluia Jesus, e eu peço que a igreja me dite, que eu confessei que Deus vai falar em cada coração, que está baseado em Salmos, capítulo 138, versículo 1º em diante, aleluia que traz por temas. Eu te louvarei de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Eu te louvarei de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. O salmista quando escreveu este versículo, demonstrou o grande conhecimento de Deus. E esse é o segredo de um louvor verdadeiro, o nosso conhecimento de Deus deve vir sempre, antes do nosso louvor e adoração. Nós não podemos falar de quem não conhecemos, quando temos conhecimento de quem é Deus, falamos com propriedade dele. O nosso testemunho dele, por causa da nossa relação íntima com Deus, é diferente. Glória a Deus! Glória a Deus como resposta daquilo que conhecemos de Deus. A mensagem que viemos passar para vocês hoje aqui, igreja, é que só conseguimos louvar a Deus de todo o nosso coração, quando vivemos o que cantamos e o que pregamos. Eu te louvarei de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Escuta, como vai ter relacionamento com Deus? À medida que não conhecemos quem Deus é, não tem como rouvá-lo de coração, porque o louvor é a resposta do que conhecemos, o nosso grande Deus. Deus é aquele que, para dar livramento a um filho seu, abre o mar e fecha o mar. Deus é o que se levanta do seu alto e suplimo trono, por causa do gemido do necessitado. É o que faz rei comer capim, por que não dar a sua glória a ninguém? O nosso Deus é o mesmo que ainda hoje multiplica a farinha da panela e o azete da budista da viúva. Ele é o Deus dos deuses, o único que pode bater no peito e falar, Eu sou! Ele é filho de louvor e a docação, ele mata e vai te ver, fere e cura as feridas, coloca a marcha mentira, exalta, revela, resolve, faz quando der, só atira a hora certa. É perfeito, tem que ser sofrado já, mas também só aceita louvor, saindo dos muros da alma. Jesus não é Deus de brincadeira, ele não aceita qualquer coisa, ele deu o seu melhor por nós. É o seu melhor de nós, o nosso melhor. Se o seu melhor parece ser pouco para alguém, para Deus é o necessário, tentando que seja o seu melhor. Deus usa tudo o que nós temos para oferecer a ele. Que o nosso olhar seja para o louvor do Senhor, o nosso andar seja para o louvor do Senhor, o nosso agir seja para o louvor do Senhor, o nosso falar seja para o louvor do Senhor, o nosso querer seja para o louvor do Senhor, o nosso pensar seja para o louvor do Senhor. Em todas as áreas de nossas vidas temos que ser parecidos com Jesus. Eu te louvarei enquanto o meu coração, na presença dos deuses, agindo atarei louvores. Essa é a principal maneira de louvarmos ao Senhor com toda a nossa vida. Com o nosso vegemônio. Querendo sempre ser bem mais do que já somos. Fazer para Ele bem mais do que já fazemos. Oferecendo a Jesus nosso povo, alma e espírito. Exaltando a Ele simplesmente pelo que Ele fez por nós na cruz. Verdadeiros adoradores. Adoradores por excelência sempre. Servos que entendam o tempo de Deus. Crentes que não se paraçam com coisas dessa terra. O nosso Deus tem procurado verdadeiros de vidas. Músicos que serão servos antes de serem profissionais. Cantores e músicos que mexam com o nosso espírito e não com a carne. Nos nossos dias estamos vendo muitos gritos, unos e palmas. Muita técnica e pouca unção. Muito risco e pouca verda. Muita carne e pouca espírito. Igreja, Deus é santo. Você está entendendo? Ele é santo. 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 Não se ouva a Ele se não for de coração. Jesus é santo. Só a vida em um ouro santo. Só usa preto e santo. E a coração em um ouro santo. O verdadeiro adorador abre mão de tudo que tem. E é pra adorar a Jesus em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador não é dominado pelo orgulho. E sim, e não pelos sentimentos mesquinhos. Necessário, ele perde pra ganhar. O verdadeiro adorador, ele dá pra ter. O verdadeiro adorador, ele refura pra poder avançar. O verdadeiro adorador pra Deus é aquele que diminui pra Jesus aparecer. É o que direciona toda glória, honra, poder, louvor e adoração pra Deus. Somente Deus. Chegados a Deus e Ele se chega na voz, fica fácil louvar a quem você conhece de verdade. Jesus foi caluniado por você. Então, roube a Deus de todo seu coração. Foi humilhado por você. Então, roube a Deus de todo seu coração. Foroado com espinhos. Então, roube a Deus de todo seu coração. Transpassado para uma lança. Então, roube a Deus de todo seu coração. Deram limpe nade ao invés de água. Então, roube a Deus de todo seu coração. Pendurado numa cruz. Então, roube a Deus de todo seu coração. Morreu e ressuscitou por você. Então, roube a Deus de todo seu coração. Essa igreja tem muitos motivos de sopa pra engrandecer o rei dos reis e o senhor dos senhores. E com um gesto de grande gratidão. Eu te louvarei de todo meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei, honra. Eu te louvarei de todo meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei, honra. Eu te louvarei de todo meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei, honra. Eu te louvarei de todo meu coração. Glória a Deus.